É com a linha? É, 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 com a linha. É um pouquinho do tipo. Muito bem. É, nãoo deixaron nada, mano. Não há mais uns que três jovens. Vamos, vamos cocheiros Vamos, 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 vamos Vamos Não, não, um, um Se viramos a praticar, não se escarre... Você é o primeiro que fez na casa e depois saiu Descansa, papi Não está descansado? Descansa Vamos, vamos correr, uma vez e depois Corre Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, não, não, não Já, mas o que é legal? Não, não, não Não, não O que é isso? 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 O que é isso?